Oi amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o meu canal Dayland, um canal de bate-papos assuntos variados. Um tema que eu já trouxe para vocês foi a dificuldade que eu tive de cozinhar, principalmente quando saí de casa para fazer faculdade. Isso já tem mais de 10 anos, mas ainda assim eu me lembro de pesquisar receitas muito simples, como por exemplo fazer arroz. Então espero que você goste, a lista de material para essa receita está aqui do lado e também na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos cozinhar, fazer um arroz bem soltinho, bem gostosinho. Eu coloco uma panela para esquentar no fogo médio e aqui do lado já tem os ingredientes que eu vou utilizar. É uma cebola grande, então eu vou usar só a metade e um dente de alho. Eu começo colocando azeite na panela para esquentar e eu vou utilizar meia cebola grande apenas para essa receita. Então basta colocar a cebola para fritar. O tempo da cebola é diferente do tempo do alho, ela demora mais. Então a gente coloca apenas ela e vai ficar misturando até que ela adore e mude de cor. Ela vai começar a ficar ligeiramente transparente. Isso pode demorar alguns minutinhos porque a gente está em fogo baixo. Depois que a gente fritar a cebola, a gente vai colocar o dente de alho. Eu estou com um alho bem grande aqui em casa, vocês podem ver que é um dentão, mas se você quiser você pode usar só dois dentes menores, não tem o menor problema. Eu prefiro amassar o alho, mas se você não tiver um socador, você pode picar ele bem pequenininho assim, que também dá super certo. Coloca ele para fritar, lembrando que o tempo do alho é bem mais rápido que o da cebola. Então quando você sentir que está começando a grudar no fundo da panela, já prepara o seu copo de requeijão, que é a minha medida para duas pessoas que comem bem, tipo a gente, que é meio pedreira aqui em casa. Então essa medida dá para duas pessoas tranquilamente, tá bom? Eu estou utilizando arroz branco, se você quiser essa receita também serve para o arroz parborizado, que é aquele arroz que sempre vai ficar soltinho. Eu não lavo o arroz, gosto de fritar ele na panela, mas tem pessoas que vão lavar o arroz para soltar mais o amido, só que isso pode deixar o arroz um pouquinho mais unidos e venceremos. Veja o que fica melhor para você, tá bom? Depois de fritar bastante o arroz, no mesmo copo que eu fiz a medida do arroz, eu vou colocar duas de água. Então é uma medida de arroz para duas de água. Lembrando que a gente tem espécies diferentes de arroz, então eu estou utilizando arroz branco ou parborizado para essa receita. E a partir de agora a gente não mistura mais, para não deixar mais amido se soltar e esse arroz ficar bem dronhadinho. Então mexe um pouquinho para desgrudar ele das laterais da panela. Vamos colocar o sal, eu coloco uma colher de chá, é uma medida pequena para sal, porque eu não gosto de arroz salgado. Então coloque e dê uma leve misturadinha só realmente para misturar. E a última coisa que a gente vai colocar é uma tampa que vai ficar entreaberta para deixar o vapor sair. Isso vai cozinhar até esse barulhinho aqui começar a sair da sua panela. É um barulhinho de fritura, como se realmente tivesse um monte de pipoquinha estourando no fundo da panela. Você pode afastar um pouquinho o arroz para verificar se tem água no fundo. Se não tiver, está na hora da gente ir para a segunda etapa, que é tampar o arroz e deixar ele cozinhar com o próprio vapor. Você vai perceber que ele vai estar al dente, não exatamente no ponto ainda. Alguns minutinhos e pronto! Você já pode servir, que nem eu gosto aqui em casa, com farofa, ovo e feijão. Bem amigos, eu vou ficando por aqui. Agora é só jantar, né? Que eu estou morrendo de fome, mas eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser mais receitas, como por exemplo, de feijão, de pão na maquininha de pão, de pizza caseira, e outras coisas muito simples que eu estou me aventurando na cozinha, aprendendo ali a cada dia, tem uma playlist aqui no canal só para isso. Vou deixar também aqui do lado para você acessar. Um beijo, obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!